Surfamos no trem, esfocamos o Maquinista Virei no sinistral, um monte de terrorista Trifuzi, 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 trifuzi Poms, Pocini, Poms, Pocini Poms, Pocini, Poms, Pocini Poms, Pocini, Poms, Pocini Poms, Pocini Surfamos no trem, esfocamos o Maquinista Virei no sinistral, o bonde de terrorista Pula, espanca, escula, chula do ar Virei no sinistral, o terror da baixada Pula, espanca, escula, chula do ar Virei no sinistral, o terror da baixada Sufamos no trem, espanca, o maquinista Virei no sinistral, o bonde de terrorista Pula, espanca, escula, chula do ar Virei no sinistral, o terror da baixada Pula, espanca, escula, chula do ar Virei no sinistral, o terror da baixada